Música Quer renovar seu guarda-roupa com novidade? Vem pra Susan Style que aqui tem de tudo! Música Ele diz que está velhinha? Vem conhecer as novidades da Susan Style Tem triton, fórum, second floor e dock dock Olha só! Música E pra combinar com tudo isso, a Susan Style tem bolsas, acessórios e sapatos da Dumont O melhor eu deixei pro final Aqui na Susan Style em dezembro, nas compras acima de 400 reais, você paga em 4 vezes E ainda ganha um jantar com acompanhante no restaurante Bandeira Vem aproveitar! Música Música